E aí galerinha, só acompanha aí o vídeo do filé de frango em, cortar o estrogonofe, só o suco Aí galerinha, vamos fazer um vídeo de filé de frango? Na sequência a gente faz um estrogonofe, né? Agora tem que fazer os bifes, pode ir pra gente chegar no estrogonofe Liga só Aí a gente faz tira, não pode fazer em cubo, né? Ó Sem segredo Sem segredo, ó E aqui a faca não para A faca é direta Só não estrogonofe Ó, tem que usar uma luvinha Protegiu o dedinho, né? Se não, já sabe, né? Se não know o som, eu sou o dedinho Até o salvo Até o salvo Até o salvo Até o salvo Obrigado.